Uma mulher foi vítima de golpe no centro de Londrina. Nas imagens, ela aparece acompanhada de uma das mulheres que a teriam enganado. As duas estão saindo do apartamento da vítima, de onde fugiram com joias e seis mil reais em dinheiro. Quem reconhecer a mulher de terno azul pode ligar para o telefone 181, o diz que denúncia da polícia e não é preciso se identificar.